Dão licença minha gente que eu estou chegando agora Vou cantar pra todo mundo no repique da viola Oi viola Quando estou distante dela é você quem me consola Quando eu chego num fandango e pego a minha viola Ninguém sai de perto dela, ninguém sofre, ninguém chora Oi viola Quando estou distante dela é você quem me consola Estou longe do meu bem Minha saudade me devora Gostei muito deste povo, já não quero ir embora Oi viola Quando estou distante dela é você quem me consola Música 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 Música